No comando da sequência, BG Mr. Silva, o pancadão da jaqueira, BG Mr. Silva, BG Mr. Silva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BG Mr. Silva, o pancadão da jaqueira, BG Mr. Silva, BG Mr. Silva, BG Mr. Silva. BG Mr. Silva, BG Mr. Silva. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.